Atenção você de Pirituba, Casa Verde, Lapa e Pompeia. Venha conhecer e venha morar aqui no edifício Ana Cristina, na Freguesia do Ó. Ele tá pronto pra morar, é um edifício de alto padrão, com excelente padrão de acabamento, onde você tem um térreo alto, já tem gente morando porque é um sucesso. Então tá faltando você. Vai chegar aqui da seguinte forma, vai pegar a Ponte do Piqueri, a Avenida Edgar Facó, vai entrar na Petrono Portela, pronto, você já chegou na Avenida Eliso Teixeira Leite, 1151, aqui na Freguesia do Ó. E você tem uma ótima infraestrutura, porque tem restaurantes, locadoras, todo o comércio que é bem variado, então com certeza não vai faltar nada pra você. São apartamentos com dois dormitórios com suíte, sala pra dois ambientes com terraço, um acabamento que você tem, um azulejo de primeira qualidade até o teto, no banheiro e na cozinha, bancadas em granito e duas vagas de garagem, são vagas amplas. Você vai gostar, eu tenho certeza, tem muita gente morando porque é um sucesso realmente. E ainda na área de lazer você tem piscinas adulto infantil com solário, sauna equipada, salão pra festas e jogos, quadra, churrasqueira e forno pra pizza. E tem uma fachada muito bonita, aliás eu falei no comecinho pra você, o térreo é alto, você vai gostar bastante, porque é um excelente padrão de acabamento, como eu já citei. E você vai fazer da seguinte forma, com uma entradinha de R$ 9 mil, Só R$ 9 mil pra um apartamento deste padrão que está pronto pra morar é muito pouco. Ainda que é facilitada essa entrada e você pode usar inclusive o seu fundo de garantia. E o saldo financiado você pode fazer também direto com a construtora. O negócio é você chegar aqui, conhecer o apartamento que está em exposição pra você e negociar com os corretores. Mas corre, corre porque restam algumas unidades e você tem que aproveitar porque é um sucesso. Então olha, vou repetir pra você o endereço, anota direitinho. Avenida Elisa, Teixeira Leite, 1151, na freguesia do O. E o telefone é o 3978-0333. Esse é o Ana Cristina pra você aproveitar e vendas o Itaplan. Corre!